O ex-presidente da Bolívia é investigado por um suposto estupro de uma menor de idade enquanto estava no poder. A acusação foi revelada pelo ministro da Justiça. Segundo ele, Evo Morales teria abusado de uma jovem de 16 anos em 2016 e teria tido uma filha com a menina. O ex-presidente disse que sofre perseguição e ameaças. O escândalo veio à tona quando uma promotora informou que foi demitida por solicitar a prisão de Morales durante investigações por tráfico de pessoas. O mandado de prisão foi anulado por um juiz que aceitou recursos dos advogados do ex-presidente.